Fala Bagueteiros, está começando aqui mais um vídeo do seu canal Baguete É Pentado e hoje nós vamos nos maiores acontecimentos que vai ocorrer na televisão que é Arrowverse Verdade galera, este ano ainda em 8 de dezembro nós teremos mais um crossover agora popularmente como nós conhecemos nas HQs Crise nas infinitas terras que crossover sensacional, agora já está até com a HQ aqui do lado sensacional, esse que será o terceiro crossover da série da DC mas aquele crossover já para fechar com chave de ouro onde vai ter reunião de muitos heróis, a reunião de muitos atores que interpretaram os heróis já nas décadas passadas vindo para participar agora, está sensacional sensacional, é um feito assim que vai mudar totalmente a visão de quem não conhece muito bem da DC na TV com esse crossover vai ficar sensacional, nós temos várias séries reunidas aí que já existem Dentre elas temos Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow, Flash, Batwoman que vai introduzir agora e também é o Raio Negro, vai ter uma participação no Raio Negro e o Raio Negro tem uma série própria na Netflix sim, divisa de passagem bem legal também, bem bacana, então vai ser muito legal dentre os heróis como a gente vai ter universos diferentes e outras terras dentre os heróis que a gente já conhece ainda temos o Superman de outras terras possivelmente o Lanterna Verde, possivelmente o Robin, a Mulher Maravilha nós teremos o Flash também de outras séries, inclusive o Flash né, quem vai interpretar é o John Wesley Shipp, que foi o Flash nos anos 90 então eles estão trazendo de novo para o papel de mole, é uma coisa sensacional os Supermans né, que vão estar apresentando, nós teremos o Tyler Wotley, que é o Superman né, do seriado Supergirl da segunda temporada que apareceu no primeiro e segundo episódio e retornou, nós teremos o Brandon Ruff, vindo com o Superman do Reino do Amanhã aqui é o Superman do Reino do Amanhã, ele que estará, ele que foi o Superman né, no cinema em 2005, no filme do Bryan Singer, Superman O Retorno nós também teremos o Tom Welling, né, o Tom Welling que fez o seriado desmolviu né, 10 temporadas desmolviu, sendo o Blur, o Borrão né, ele que não poderia ser chamado nem de Superman, nem de Superboy por questões judiciais de briga na Warner agora finalmente ele vai ser o Superman, né, Tom Welling retornando e possivelmente galera, possivelmente, como as coisas estão a sete chaves né, possivelmente nós teremos também aqui ó, o meninão Henrique Carve pode ser que faça uma aparição né, com cenas retiradas dos filmes não sabemos se é do Meno of Steel, se bate uma instrumento, se é da Liga mas estaria introduzindo o Henrique Carve, também não sabemos se ele tá na fala se só uma cena de voo né, só, né, ele chegando mas rapaz, se juntar esses quatro cara, Tom Welling, Tyler Oughty, Brandon Ruff e Henrique Carve que acontecimento espetacular, sensacional né, lembrando também né, já que você entrou nessa parte dos clássicos aí né, possivelmente também a Linda Carter né, como o Mulher Maravilha a Linda Carter dos anos 70, que interpretou o Mulher Maravilha, poderia estar voltando também olha, sensacional, um dos personagens também poder estar interpretando o Robin é o Burt Ward que fez o Robin nos anos 60 com o Adam West, infelizmente o Adam West já faleceu né, então pode também estar vindo em relação a Lanterna Verde, por que nós mencionamos a Lanterna Verde? porque todo mundo sabe que a crise das Refinhas das Terras é relacionada a duas brigas né, dos irmãos Monitor e o Ento Monitor e o Ento Monitor por ser alienígena e ter uma tropa de alienígena quando você começa já a entrar nessa coisa de planetas né, outros planetas, monstros alienígenas quem fica responsável pelo patrulhamento espacial é o tropa dos Lanternas né? com certeza, então acho que é um mega grande né, a gente não está sabendo o que está acontecendo né sim o Lanterna Verde responsável pelo setor 2525-315 tem que saber que está acontecendo tem que saber que está acontecendo no quadrante dele é, brincadeira bacana cara, vai ser sensacional, eu já falo já, por que o hype está muito alto né cara lembrando que esse ano nós teremos mais três episódios ainda esse ano e os outros dois vai ser só em janeiro de 2020 maravilha, e possivelmente né, nós teremos já, vai ser o fechamento da série do Arrow né, do Arqueiro Verde oitava temporada finalizando e possivelmente nós teremos a baixa do Arqueiro Verde né, o falecimento uma vez já na HQ nós sabemos que muitos heróis falecem outra coisa que nós precisamos mencionar aqui rapidinho também é que outro nome já anunciado para estar retornando agora no Arrowverse é a Erika Durance a Erika Durance que fez a Lois Lane do Cerades Malville que é a mãe da Kara Zorrell né, a mãe alienígena da Kara Zorrell a Lula lá de Krypton estaria voltando no Arrowverse como Lois Lane sim Michael Rosenbaum possivelmente estaria retornando como Lex Luthor ele que foi Lex no Cerades Malville mas eu acredito que ele não deva voltar é uma participação que não deva acontecer né pode ser que fique a carga da aparência do Alex Luthor é o John Cryer que é o atual Lex Luthor na sede da Supergirl então a gente ainda não sabe o que pode acontecer mas nós teremos esses dois nomes e um rumor é que já que nós comentamos sobre Lanterna Verde sim é que o Lanterna Verde seria o John que é o grande fiel escudeiro que estava junto do Erwin quando essas oito temporadas né o John que ele é responsável de não é de uma agência especial assim que é ex-militar né então ele poderia ser o John Stuart de Lanterna Verde seria sensacional seria muito bacana né cara que nem eu tava falando pro Léo a DC na parte de TV ela tem uma liberdade bem maior pra explorar os universos e os personagens coisa que vai ser tem tudo pra dar certo né então a gente espera muita coisa né cara desse crossover né muita coisa, um crossover muito bacana querendo ou não vai ser acho que uma das maiores sagas já apresentadas na televisão e vai ser muito difícil você novamente estar apresentando essas sagas por quê? porque a DC ela já tem um tempo de televisão então ela vai trazer personagens, vai trazer atores que interpretaram esse mesmo personagem já há décadas passadas então esse acontecimento é um acontecimento assim de uma forma de uma magnitude gigantesca é um fanservice sensacional demais né e se eu ver os 4 Superman ali na Terra então um negócio, pelo amor de Deus pode ser que eles fiquem até na mesma Terra né cara porque o roteiro tá bem sigiloso a gente tá criando rumores né do que pode acontecer da forma que vai ser o início né de acontecer isso o roteiro dá 7 chaves né até mesmo os vilões né só nos fosse apresentado o Antimonitor as tropas dele quem seriam os vilões até agora não tem nada então tá bem bacana espero que continue assim né então já tá quase aí né dezembro já tá quase aí quase chegando se você tá no hype também se você gostou desse vídeo acho que vale um like hein com certeza marque as notificações deixa aquele like né o Leo Marcos falou comente dá aquela forcinha pra gente e compartilhe dá aquela ajuda aqui pro canal galera é isso aí galera até um outro dia até mais e aí queix行 Obrigado.